bom dia bom dia galera tudo bem com vocês comigo tudo bem graças a deus paulo lopes mais uma vez com vocês aí pessoal carregamento já comecei a fazer esse descarregamento acho que umas duas horas de serviço nós estamos com esse baú descarregado está sendo levado aqui para esse portão aqui ó é dessa loja aí aonde leva ali para aquele corredor é brinquedo não a selinha está ali bandeirão do brasil as tragas estão aqui ó e nós vamos que vamos daquele jeito é muita raça de fralda em o meu filho está aí no comando e aí como é pessoal beleza deixa eu ajudo ela aqui já volto e aí o pessoal já um pouquinho tempo de serviço olha o tanto que já descarregou daqui a pouco nós terminamos isso aí e 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 aí Aí o pessoal agarrou lá dentro Um pouquinho O espaço lá é pequeno Aí desse daí então agora acabou Esse aqui é o seguinte Eu até estava tentando entender lá Porque ele é o seguinte Ele é 30 E lá na nota vem escrito fardo Na verdade ele é vendido com unidade Aquele lá mesmo São 6 fardos Mas são 24 unidades Mas fechou lá a quantidade Aqui já está quase no final Você vai embora que hora Você vai embora Aí o pessoal Só falta esse carregamento De fralda aqui Pouquinha coisa né Daquilo que nós começamos Correto Encarar o serviço aí Com seriedade Encarar o serviço aí Com força Nós descarregamos aqui No atacadão das fraldas Em Governador Valadares Se você quiser comprar fralda Estou fazendo aí Uma merchan Gratuitamente aí Para o Mercadão das fraldas Em Governador Valadares Vários tipos de fraldas aí Beleza? Fraldas geriátricas Fraldas infantil Fraldas de toda categoria Beleza? Não estou ganhando nada Com esse merchan Mas estamos aí Fazendo a divulgação O acelo está aí Só o ouro Beleza? O pandeirão do Brasil Está ali Entendeu pessoal? Então Eu peço a vocês Para deixar o seu like Compartilhar o vídeo Faça o seu comentário Não é inscrito Inscreva-se no canal Beleza? Ative aquele sino Das notificações Aí você vai receber Essa notificação Cada vez que For postado um vídeo Para vocês aí Mercedinha está aí Só o ouro Só o ouro Fala pessoal É isso aí Graças a Deus Já está terminando aqui O serviço Ninguém falou Que seria fácil Ninguém falou Que seria fácil Mas Nós sabemos Que com luta Com perseverança Com insistência Nós conseguimos Os nossos desejos Nossos sonhos Não é fácil De realizar Mas É na luta É com o trabalho É não esperar Vim nada de graça Né? É não esperar Vim nada De graça Na minha vida Toda Nunca veio nada De graça Para mim Eu sempre tive Que correr atrás Fazer empréstimos Tive que Escolher melhores Trabalhos Né? Ninguém Nem me facilitou Nada na vida Devo tudo A Deus Agradecimento Né? E assim a gente A gente vai rompendo A gente vai vencendo Cada dia Né? Porque Porque Deus Dando saúde E força O resto O resto Nós corremos É um esforço É um esforço Dos novos vídeos Quando forem postados Beleza pessoal? É um esforço É um esforço É um esforço É um esforço